A Polícia Militar intensificou em Pirapora a blitz de cobrança do IPVA 2012. De acordo com a Receita Estadual, a inadimplência é grande na cidade e a maior está entre os donos de motocicletas. Pelo menos a metade deles ainda não pagou o imposto. O município de Pirapora tem uma frota de mais de 14 mil veículos. São 6.729 motocicletas, 6.043 automóveis, 1.214 caminhonetas, 503 caminhões, 152 ônibus. E com o pagamento do IPVA de todos estes veículos, o Estado espera arrecadar em Pirapora exatamente R$ 5.231.724,09. E até 15 de junho já foram arrecadados R$ 3.961.282. Esse valor corresponde a 75,72% do total esperado, índice considerado bastante baixo. E entre os inadimplentes, os que mais se destacam são os proprietários de motocicletas. Apenas 59% das motos que circulam hoje em Pirapora estão com o IPVA pago. É um índice bastante baixo, tendo em vista que o prazo para pagamento desse imposto já venceu desde março de 2012. Em segundo lugar, entre os mais inadimplentes, estão os ônibus. E em terceiro, os automóveis. 24,63% dos veículos de pequeno porte que circulam em Pirapora ainda não quitaram o IPVA deste ano. A cobrança para os veículos com final de placa 1 e 2 está sendo feita neste mês de junho. E para os de final 3 e 4, começa no próximo domingo, 1º de julho. Nós estamos tendo aí o apoio da Polícia Militar na realização de blitz para a cobrança da documentação atualizada. De acordo com a AF, quem não estiver com os documentos em dia, está sujeito à apreensão do veículo e multa por dirigir sem documento. E quem deixa para quitar este imposto na última hora, também tem que arcar com alguns custos a mais. As pessoas têm a cultura de estar quitando os tributos quando da exigência do licenciamento. Mas esquecem que está sendo aplicada multa no valor de 20% no caso do IPVA e juros pela Selic. E para receber o que está em atraso, a administração fazendária já iniciou uma operação de cobrança. A AF tem sempre procurado exercer a cobrança do IPVA através de correspondentes encaminhados aos contribuintes, através de telefonemas e até mesmo cobrança pessoal.